Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege, tô de Uamai Mano, eu não sei porque eu tô jogando de Uamai, assim, porque não é como se eu estivesse jogando bem com ele Mas é um boneco divertido demais, né? Então, tô... Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Tô mais jogando Rainbow Six Siege, hoje é solo... Ah, cadê o Drizzy? Hashtag cadê o Drizzy, ele voltou a jogar, por que ele tá aqui comigo? Eu não sei, eu tô triste Mas vambora aqui, eu tenho certeza que vai ser uma boa partida, se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal, tem o botão de inscrições aí pra muito mais conteúdo E deixar um comentário bem fofinho, do tipo, nossa, Patrícia e Rainbow, que legal, ok? Ok, vou aumentar o microfone, talvez agora você esteja meio surdo, me desculpe Mas é porque ele, quando reinicia, ele dá uma baixada na sensibilidade ali na mesa Aí eu tenho que dar essa, né? Hum, e eu esqueci de fazer isso no começo do vídeo Até porque fui começar a jogar uma partida aqui pra gravar E aí, bom, ninguém no mundo quer que eu grave Rainbow Six hoje Se eu contasse pra vocês, vocês não iam acreditar, né? Mas tudo que era pra atrapalhar a gravação de hoje rolou Aí na hora que eu achei uma partida aqui, eu ia jogar, plá, tudo certinho Aí eu só ouvi na hora que eu entrei, um cara falou Ih, chegou o paga-pau Aí fui banido Ô, mano, tô bem na sinuca hoje, hein? Tive uma ideia melhor, peraí Foda, não vou matar nenhuma, velho Aqui, aqui, esse aqui vai, ó, ó, ó Ô, mano, na moral Enfim Aí foi isso, tá ligado? Já perdi o copo Aí me quicaram, mano, insta, eu entrei e me quicaram Não, 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 não falaram com... nada, nada Só insta quicaram, os caras acham que eles abandonam o joguinho, né? Fazer o quê, né, mano? Sempre, sempre vai ter, sempre vai ter Mas, vambora, bola pra frente A gente tem uma partidinha, foi até melhor agora Porque aquela partidinha tava 1x0 pra equipe adversária Essa aqui tá zerada Então a tendência a ser até mais divertido, né? Mas às vezes a gente fica triste, né? Quando a gente não faz nada pra alguém A pessoa simplesmente manda uma derrota com a gente O louco, não é esse C4 Ah, fila da mãe Morreu, eu mostrou É que aconteceu com o sacerdote Ele jogou gradível Ah, não, eu não devia ter pulado Que emocionado, mano O bug entrou, tá aí embaixo Essa foi muito boa, tio Cê é louco Ai, bebou Esse pouco pegou Caralho, foi muito boa, mano Ah, se eu não tivesse pulado Que eu virei com a granada Eu pensei que a granada tinha passado Eu falei, vou pular em cima dele, mano Eu já ia cair, caraca, velho O cara não ia ter tempo de puxar a arma, mano É, piloto, o bug É, 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 nóis, meu, mano Só vambro Ai, mano Essa foi boa, velho Que isso? Tem até um, o smoke tá tendo até um trim leaves ali Porra Como? Vocês viram o Capcom que eu estou estourando? Não sei não Será que foi de baixo? Foi de baixo É, né, bolado Ah, mano Essa foi muito boa, velho Que desastre, mano Ah, foi engraçado Foi engraçado, mano Começa assim Isso é Rainbow Six Seed, senhoras e senhores Isso Acho que essa frase é do, essa frase é do Meli, não é? Isso é Rainbow Six Seed Isso é Rainbow Six Seed Só que ele fala isso quando tem momentos emocionantes, né? Eu falo quando as coisas não dão muito certo pra ninguém Foi no, mano Ai Que isso? Mano Mano O maluco é brabo, velho Entra Caraca, velho Enquanto de um lado dá tudo errado Do outro lado o maluco sabe Tipo Caraca Caraca Caraca, é preciso aprender a fazer isso aí, mano Pior que mais um range na defesa agora Caraca, é um maluco brabo, velho O maluco é brabo mesmo É que ele atira meio que na reveria, né? Mas funciona, porra Ai, chate Os senhores são muito engraçados, viu? Bom Vamos jogar do que? Vai, vamos puxar a cabeirinha Porra, apesar que os caras não estão nem entrando, mano E fora que tem um jogando de, né Cavalhar não vai funcionar não Acho que convém mais eu fortificar Colocar uns choquitos Vamos jogar o Bino da Fola aqui Ai, mano Que partida, hein, velho Já começou meio bizarra essa partida aqui Mas tudo bem Tá valendo Vamos embora Mais um round, mano Nossa, olha os ping dos caras, velho Hoje tá tudo assim os servidores Eu entro a partida Eu tenho um com 200 Um com 10 Não sei o que tá acontecendo, não Vamos embora Bom Eu ia fechar essa parede, né, irmão? Mas tudo bem Segue o Brawly Vambora Ui É... Caralho Eu fui brabo Sabe aquele que ia dar uma machucada aqui na garganta? Acho que eu tô gripando, velho Espero que não Porque se gripar Vou ficar muito tristito Só mais 10 segundos Caraca Vou fechar isso aqui Sai tacando um choque aleatório aí Mas cara Fazer assim Olha assim Olha assim, ó Não consigo Muito burrico Para fazer isso Pegar o pixel Vou pegar o pixel Aqui, ó Sente, 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 sente Sente, 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 sente Carregando Entra aí, roca Para esse prato, eu acho Na porta Será? Vamos tentar Tem no teto também Eee Eee Ei! Nem ferrando Ah, não! Não! Que raiva, velho Eu tinha tentado matar antes, mano Ai, que vacilo, velho Nossa, olha aí Ai, que sorte, mano Será que ele tinha me escutado? Puta, eu não ia conseguir pegar ele ali, né? Eu ia ter que quebrar aquele Berago Neves ali Ai, que azar, mano Mas tudo bem, agora a gente vai atacar Tudo bem, tudo bem Bad luck, bandit Às vezes acontece Dá meu parceirinho Vamos tentar Tentar mandar aquele rushzão de Ashe Show Que vocês gostam tanto Ai, que merda, hein, mano Ali podia ter sido uma boa jogada, velho Mas tudo bem Talvez eu tivesse jogado aquela bomba e ruxado pra escada logo Porque o Smoke pegou aquela escada ali Eu não queria subir com ele, tá ligado? Eu não tinha C4 Bom, eu não tinha C4 também, né? Eu já tava meio sem recurso, então Mas aquela C4 ali de baixo pra cima foi boa, velho Aquela C4 ali, mandar uma pomba A pomba voando Ai, ai Mano, a granada, aquele maluco Tô pensando que foi nível a granada do Nofaxo lá, velho Que ele jogou pra cima e voltou na cabeça dele, mano Nem ferrar, né? Cozinha Cara, acho que é cozinha Cuidado que tem aquele maluquinho que rouba drone lá Nem lembro o nome É Eu tô na piscina? Tô, né? Normalmente eu nasço aqui Ah, não, na piscina aqui Ai, ai Você localizou uma bomba Vá até lá e... Ah, tá de roupa de natação Que bonitinho Munição zero Preparando o Claymore Ativando o drone Acionando o drone Munição zero Ninguém em banheiro Ninguém em banheiro Ai, aqui Achei na muleta lá atrás Ah, acabei ferrando, velho Nossa, que pré-fire que eu dei ali, hein? Uh, que entrada que eu fiz de Ashe, hein, mano Cê é louco Foi uma bela entrada Foi uma bela entrada Beleza Beleza, agora eu queria brincar um poquito Uno poquito Vamos brincar uma rodadita de sniper Não, não, aleatório não É piscina Kali Vamos Só uma Só pelo meme Vou evitar entrar Só entre se eu for o último, tá ligado? A minha ideia aqui é tentar formar o máximo de kill possível Mano Foi bom, velho Foi um round de bom, mano Que partida divertida, né, velho? Começou com granada Isso que quica, volta e bate em nós Depois teve Nossa, essa entry de Ashe foi muito boa, mano Cê é louco Essa eu fiquei feliz, velho Essa eu fiquei orgulhosinho, orgulhosinho Aquele, aquele Nossa, foi muito da hora Eu aproveitei que tava tocando o celular da mina Eu vi o Doc correndo Já entrei Play Foi bonito Gostei, gostei Eu gosto quando eu acerto um roundzinho assim, tá ligado? Agora vamos ver se eu consigo Caprichar Na Kali Se eu conseguisse fazer Nossa, eu consegui fazer esse entry aqui, ó Vamos ver se eu consigo salvar esse drone pra cá Vou fazer esse entry aí, mano Boa, velho Isso foi excelente pra gente Inserção em 10 segundos Faltam 5 segundos Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Bomba de cluster preparada Bomba de cluster preparada Acabou a munição Me dá cobertura Pode entrar aqui comigo Acabou a munição Repão do carregador Repão do carregador Bomba de cluster nele Calizado, segundo andar Vou quebrar em cima do bomba Vou quebrar em cima aqui do bomba O desativador não está mais O desativador não está mais Boa Ah, pelo menos peguei minha killzinha de cara E já Boa time Caralho, os caras jogaram fino, mano Foi bonita Bela partida de Rainbow Six Siege Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo E eu espero vocês No próximo vídeo Hashtag Cadê o Dris É nóis Um beijo Tchau Pum